Com toda a equipe internacional, com o Cirilo também por aqui 0x0 no jogão Bola pro Hulk, desceu pro Paulinho Caixa! É do Galão da Massa, é casa, é casa, é casa, é caixa do Paulinho Está aberta com um passe aí na Arena do Galo, na Arena MRV, na Casa do Galo Que jogada sensacional, na direita pro Hulk Ele só escorou pro Paulinho, que veio de cara pro vento, enfiou um balaço E Paulinho, no fundo do gol, o Atlético inaugura a meta do Santos aqui na Arena MRV No gol da V-Expressa, um balaço do Paulinho, ou lá em casa É gol do Galo, em cima do Santos, em cima do Peixe aqui na Arena MRV Com os dois, a tabelinha, Hulk achou o Paulinho Paulinho chute cruzado no cantinho Pra abrir a contagem da Arena MRV Que vai ser de muitas glórias para o Clube Atlético Mineiro Paulinho, vai Galo, vai Galo, canta alto pra Massa Abreu B Abreu B Abreu B Abreu B